oi 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 Tô fazendo um teste. Ainda vai ser o nosso. Que grande. Que grande. Que grande. Vá. Eu não vou ver isso. Bora, bó. Por cima. Por cima. Bom, valeu, valeu. Certo. Certo. Vem, vem aqui. Só para, mas é. Boa dia! Boa dia! Boa dia! São fechadinho! Boa dia! Obrigado! Obrigado! Boa dia! Obrigado.